Eu, estando no lado da direita, do espectro político, eu consigo criar muito mais ponte e aceitação da diversidade sexual dentro da sociedade do que esse pessoal que só sabe ofender, xingar a direita fascista, fascista, homofóbico, racista. Porque a gente respeita, não porque se exige respeito. Por exemplo, a Jovem Pan. Tutinha, o cara que eu respeito. Respeito pra caralho, que ele é um gênio. Tem o jeito dele muito sui generis, mas ele pensa na frente do tempo. Ele é um cara que tá a frente do tempo, ele tem o feeling. Agora, puseram um diretor de jornalismo lá, que por Nossa Senhora da bicicletinha, era do pneu furado. Que foi o cara que me azuclidava no ponto. E nas semanas antes, ele já tinha me mandado uma mensagem. Ah, eu sou o diretor, eu exijo respeito. Eu falei, olha, eu posso até obedecer. Mas respeito é outra coisa. Respeito, a gente não pode exigir respeito. A gente pode exigir tolerância. Quando a pessoa é intolerante. Porque a liberdade de expressão requer que o outro tolere a minha expressão da mesma maneira que eu tolere a expressão do outro. Porque senão não tem liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão, se não é pra todos, não é pra ninguém. Sim. Porque enquanto tá comigo, ela é provisória. Porque quando o chicote muda de mão, você tá vendo o Brasil. Então a liberdade, o direito fundamental, por isso que ele é universal. Se não é pra todos, não é pra ninguém. Se todos não são iguais, ninguém é igual. Se todos não são livres, ninguém é livre. As pessoas, elas têm um status momentâneo. Ela não é. Ela está livre, ela está igual. Então, ou ela é pra todos ou não é pra ninguém. Ou ela está pra alguns em determinados momentos. E respeito você conquista. E você conquista respeito com exemplos. E você não conquista respeito verdadeiro sendo um personagem. Exatamente. E eu sempre primei por ser verdadeiro no DOC. Ah, mas o público não vai gostar. Ok. Se o público não gostar, eu saio de cena. Porque quem manda é o público. Quem manda é o público. E eu apostei em ser verdadeiro com o público. Se todo mundo achou que o público evangélico não ia gostar dessa bichona, se deram mal. Porque o pessoal mais compreensível que eu encontrei. O que mais me abraçou nos momentos difíceis. Mais me abraçou nos momentos difíceis. E... Você estava falando dos feedbacks. Eu ouço muita gente falando que, por exemplo, aprendeu com você coisa que me lembra o tipo de coisa que eu aprendia na escola. É como se eu estivesse indo pra escola. Ou não, eu vejo, porque ele fala umas coisas de livro. Não, a professora Helena. Você virou a professora Helena Brasileira. Nossa senhora. Mas esse é um feedback que eu vejo muito. Da pessoa aprender coisas e aprender a se posicionar. As pessoas falam isso pra você? Falam, 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 falam. Tem muita gente que aprendeu a falar comigo, pausa dramática, oratória. Porque a gente aprende muito por imitação. Você nunca fez curso de oratória? Nunca. Eu montei o meu. Sim. Eu parei pra refletir do jeito que eu exploro as coisas. Então, eu tenho o meu passo a passo que eu aprendi com a vida. Mas assim, eu tive uma vida muito rica de oportunidades. Não rica de dinheiro. O dinheiro foi consequência do meu trabalho. Na minha fase adulta. Mas muito rica porque, como eu sou o primeiro na fila do vamos se fuder, eu já tô dando a cara a tapa. Então, eu já experimentei muito na vida. Eu convivi com muita gente interessante. A minha vida me levou pra cantos que tornaram a minha experiência nesse plano bastante privilegiada nesse sentido. Então, eu fui montando tudo isso ao longo. E tenho minha maneira de se expressar. que também é uma coisa minha. A gente vai aperfeiçoando as coisas. Porque a gente nunca pode perder o nosso traço fundamental de caráter. E a nossa naturalidade. A gente vai Liberti e de cymbal. Aqui eu sei. Obrigado.